Fala aí galera, beleza? Hoje a aula de hoje é sobre como pilotar em terrenos descompensados Como é que você vai fazer para pilotar dessa forma? Pô, se tiver o terreno descompensado, análise de terreno, aonde eu vou colocar meu pé? É do lado de fora? É do lado de dentro? Nessa situação, o meu lado esquerdo não tem chão Não posso arriscar colocar meu pé esquerdo no chão, porque senão eu não vou dar pé Se eu colocar o pé aqui, eu vou cair A gente não quer cair, então a gente vai evitar colocar o pé no chão Vou manter ele já na pedaleira, não vou tirar ele por nada Dessa mesma forma, eu prefiro pecar pelo excesso Vou colocar meu pé direito no chão, dessa forma que eu estou aqui Para manter equilíbrio, evitar eu perder o equilíbrio para o lado oposto Isso a gente não quer pelo lado de lá Então eu vou manter peso na pedaleira de fora Pé aqui no chão Eu vou manter a moto mais para o alto possível O mais reta por solo, não vou inclinar ela para o lado de dentro É necessário nessa hora Saber utilizar o ponto de fricção Freio da frente também, beleza? Então em suma, faça a leitura do terreno Vê qual pé vai no chão, qual pé vai na pedaleira A gente sempre vai colocar o lado de fora Força na pedaleira e o lado de dentro Colocar o pé no chão e deixar a moto mais por volta possível, beleza? Então se liga só como é que fica Então se liga só, deixa eu pegar o lado de fora Então se liga só, deixa eu pegar o lado de fora Última dica É importante lembrar também Que quanto mais inclinada for A moto não vai andar em linha reta Ou seja, a roda dianteira vai estar sempre um pouquinho mais para o alto Que a roda traseira, beleza? É boa coisa!